Vamos dar goodbye celulites? Vamos! Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! O vídeo de hoje é pra você, mulher, menina, sei lá, homens que tem celulites e querem dar um goodbye na celulite mas que não tem dinheiro pra estar investindo esses tratamentos caríssimos que a gente vê por aí que é não sei o que que faz, não sei o que que suga, não sei aonde e quando você vai ver mil com não tem dinheiro, tá que nem eu, vou ensinar hoje uma receitinha caseira do babado com café café, 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 aquele café que manhã faz pra vocês, 6 horas da tarde, café pra ajudar a amenizar as celulites e também na prevenção das mesmas eu espero muito que vocês gostem, que enche esse vídeo de like já encheu o vídeo de like? Se não encheu, enche agora que vocês compartilhem nas redes sociais, que chama a tia, a mãe, a irmã, a sobrinha ninguém mais vai ter celulite aqui nesse canal, tá certo? e gostei muito da receita, se vocês gostarem, essa receita vai bater recorde de like tiver muitos, muitos, muitos likes, quem sabe mil likes eu volto com a receita mais babadeira que essa ainda que aí sim, amiga, você vai amar então agora vamos deixar de enrolação e bora pra receita que tá babado então gente, eu vou usar uma colher bem cheia de café ficar com a minha coxa toda, com o meu bumbum e colocar óleo de coco, mas vocês podem usar azeite, qualquer óleo que vocês tiverem em casa e mexer bastante até fazer uma pasta aí vai ficar assim, tá? vai ser uma lamazinha e aí você vai aplicar na área da celulite, da bunda, da perna e vamos aplicar bom gente, eu peguei a misturinha aqui pra vocês verem e assim, eu tô aplicando no meu quarto porque fica ruim de aplicar no banheiro mas o certo é você aplicar na hora do banho ou até onde você quiser, porque vai deixar 20 minutos eu botei um pano no chão pra numelar e aí ó, você vai passando na pele e esfoliando se você achar que tá muito seco, você coloca um pouco mais de óleo e se você passar na coxa e no bumbum? eu não estou passando no bumbum, né? porque a gente não vai dar nuvens aqui no YouTube mas assim, qual é o poder do café? o café tem o poder de ativar a circulação sanguínea ou seja, melhora muito a aparência da celulite previne a celulite, o óleo se você usar o óleo de azeite de oliva, que é mais barato ele é extremamente hidratante e o óleo de coco também é extremamente hidratante de antioxidantes é regenerativo, ou seja, regenera a pele então faz super bem então você aplica toda a mistura fazendo assim como eu tô fazendo, tá vendo? deixa agir 20 minutos na pele a meia hora e depois é só enxaguar que a pele fica maravilhosa eu indico que vocês façam isso pelo menos uma vez na semana pelo menos no sábado como geralmente eu faço na minha pele vocês vão ver resultados maravilhosos me contem se usarem marquem lá se usarem, me marquem lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer de olhar e no Facebook um beijo fiquem com Deus e até a próxima ah, depois de 20 minutos eu enxago normal no banho tomo banho normal e acabou fú